Já ouviu falar de artrose nas mãos? Preste atenção nesse vídeo, porque é isso que eu vou falar. Antes de explicar as causas, os sintomas e os tratamentos, eu preciso falar um pouco sobre o que é articulação e o que é artrose. Na junção de dois ossos, existe um tecido recobrindo as extremidades, denominado cartilagem. A cartilagem tem que ser, ao mesmo tempo, muito resistente e elástica para absorver os impactos sofridos pelo movimento da articulação. Uma outra característica muito importante da cartilagem é a superfície extremamente lisa, permitindo a movimentação em relação a outra cartilagem com menor atrito. Na articulação, tem também líquido chamado líquido sinovial, que também ajuda a diminuir o atrito e ajuda a trazer substâncias que nutrem a cartilagem. E para proteger e reforçar a articulação, existem ligamentos, uma cápsula e músculos responsáveis pelo seu movimento. Bom, e o que é artrose? Artrose é o resultado da destruição lenta e progressiva dessa cartilagem articular. Ela fica no desgastada e mais fina e pode até desaparecer completamente. Com isso, os ossos deixam de ter esse material que amortece os impactos e que facilita a movimentação sem atrito que falei, e daí surgem os sintomas. Quais são os sintomas? Eu vou destacar seis deles. O primeiro, inchaço ou aumento de volume da articulação. No caso da artrose das mãos, é mais frequente nas últimas articulações dos dedos, que ficam aumentadas e endurecidas. No caso dos dedos, tem até nome. Nódulos de Eberdem, quando ficam na última articulação do dedo, ou nódulos de buchá, quando ficam na articulação do meio do dedo. Segundo, calor. A articulação pode ficar mais quente. Terceiro, dor no local, geralmente atrelada à movimentação. Quarto, falta de força nas juntas. Os ligamentos e músculos ficam sobrecarregados e se enfraquecem, resultando na falta de força. No final, a depender do estágio do problema, pode evoluir com limitação da amplitude e deformidade. Quinto, rigidez e limitação do movimento. A pessoa pode ter dificuldade em esticar e principalmente de fechar completamente um ou mais dedos da mão. É comum falar que parece que está enferrujado, que tem alguma coisa prendendo, impedindo ou limitando o dedo acometido. Pela restrição do movimento e fraqueza das mãos, é comum as pessoas com artrose, especialmente nos dedos, terem dificuldade de abrir garrafa, virar maçanetas redondas ou pegar objetos menores. Sexto, deformidade da articulação e assim os dedos ficarem tortos. Durante o processo de desgaste articular, ela tenta se adaptar para conseguir absorver a carga, aumentando a sua área de contato, gerando no final das contas essas alterações. E quais as causas da artrose das mãos? A principal delas é o que chamamos de artrose primária. É a artrose que ocorre pelo desgaste natural do passar do tempo e pelo uso habitual. Sendo relacionadas com desgastes, são mais comuns em pessoas com uma faixa etária mais avançada, que usam mais as articulações por mais tempo. Podemos notar essas alterações com pacientes com cerca de 45 a 50 anos de idade. Tem relação também com esforços repetitivos das mãos e dedos, como pedreiros e outros trabalhadores da construção civil, digitadores, costureiras, atletas que praticam esportes que necessitam de grande esforço da mão, dentre outros. Se você já tem artrose em alguma outra articulação ou se tem alguém na família com artrose, saiba que o seu risco de ter também é maior, já que a artrose tem um forte componente genético. Além do desgaste natural, a artrose pode ser secundária, ou seja, causada por um outro problema, como um trauma nos dedos ou na mão, que causou algum tipo de lesão articular, como fraturas, lesões ligamentares ou luxações, que a pessoa teve no passado. Ou também doenças inflamatórias sistêmicas, como por exemplo a artrite reumatóide ou lúpus. Nesses casos, normalmente as artroses seriam mais disseminadas, com vários pontos de acometimento em paralelo. Como é feito o diagnóstico? Com base na história e no exame físico, já é feita uma suspeita clínica. Alguns exames complementares, como raio-x, ressonância magnética ou tomografia computadorizada, podem auxiliar nesse diagnóstico. Exames laboratoriais podem ser solicitados a depender do caso, principalmente se a suspeita recair sobre um quadro reumatológico. Uma vez feito o diagnóstico de artrose, o que fazer? Qual o tratamento? Primeiro, agir na causa do problema. Se for uma doença reumatológica, por exemplo, deve-se tratar essa doença. Se for pelo desgaste, procurar diminuir a sobrecarga e assim por diante. Segundo, tratamento conservador. Nesse grupo, inclui medicações para tirar a dor, medicações para proteção da articulação, que chamamos de chondroprotetores, medidas físicas, como calor, gelo, tudo isso associado normalmente à reabilitação, como, por exemplo, a fisioterapia ou a terapia ocupacional, e uso de proteções locais, que chamamos de órteses. Esses aparelhos são confeccionados sob medida para o paciente ou comprados em caso de material ortopédico ou cirúrgico. A sua função varia de acordo com o entendimento do médico assistente, podendo desde ser algo para simplesmente evitar a mobilização da articulação ou até aqueles que corrigem deformidades. Por último, também existe a possibilidade de infiltração de medicações na própria articulação para alívio dos sintomas. Terceiro, cirurgia, que inclui correção óssea ou ligamentar, substituição da articulação por próteses, fusões articulares, entre outros procedimentos. Essas técnicas devem ser discutidas com o médico assistente, pois acabam sendo mais invasivas. Porém, quando bem indicadas, melhoram e muito a qualidade de vida do paciente. Tudo isso a depender de caso a caso e da evolução. Quero lembrar também que as mãos têm 14 articulações e mais 5 articulações entre o CARP e o METACARP. Eu falei e destaquei as mais frequentes, mas você precisa saber que nas mãos existem muitas localidades que podem desenvolver algum tipo de artrose. Por isso, se você tiver os sintomas que falei em alguma parte da mão, não deixe de procurar um médico, de preferência um reumatologista, um ortopedista especialista em mãos. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E aí E aí